Por essas e outras, a Transparência Internacional culpa o governo Bolsonaro pelo desmanche no combate à corrupção. O Índice de Percepção da Corrupção 2022 foi divulgado hoje. Criado em 1995, avalia 180 países e territórios com notas de 0 a 100. Quanto maior, melhor a percepção de integridade. Os países mais bem avaliados são Dinamarca, com pontuação 90, Finlândia e Nova Zelândia, com 87, e Noruega, com 84. O Brasil mantém os mesmos 38 pontos desde 2020 e está empatado com Argentina, Etiópia, Marrocos e Tanzânia. A Transparência Internacional avalia que o desempenho ruim do Brasil coloca o país abaixo da média global, da média da América Latina e Caribe, dos BRICS, das nações do G20 e da OCDE. Segundo o relatório, esse resultado é um reflexo direto do desmanche promovido pelo governo Bolsonaro sobre os marcos legais e institucionais anticorrupção que o Brasil levou décadas para construir e da degradação sem precedentes do regime democrático que o país sofreu ao longo dos últimos quatro anos. O documento afirma ainda que a prioridade do ex-presidente, acuado desde a posse pela corrupção, fartamente comprovada de sua família, foi garantir sua blindagem com a neutralização do aparato institucional ilegal que o ameaçava. O documento ainda afirma que, com isso, Bolsonaro buscou garantir impunidade para cometer novos e mais graves crimes.